Onze quarenta e dois dez trinta meia um. Musical FM. Mais unidade cristã. Curta a nossa página no Facebook. Curte aí. FM Rádio Musical. Você está na Musical FM. Musical FM cento e cinco ponto sete. A musical te acompanha e você acompanha a musical. No Caminho. Um programa pra você encerrar a tarde preparando o jantar, relaxando depois de um dia de trabalho ou enfrentando o trânsito na volta pra casa com descontração, informação, música, palavra de Deus com a apresentação de Jeremias Neto. O programa no caminho com a musical é seu companheiro às cinco da tarde aqui na Musical FM. Mais unidade cristã. Você pode ouvir a musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua musical FM. Pra você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora disponível para Android e iOS. Musical FM cento e cinco ponto sete. Mais unidade cristã. Ouça o programa Crescendo na Fé com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às duas da tarde. Siga a musical FM no Instagram. Instagram. Arroba FM Rádio Musical. Você sabia que a musical está no TikTok? Segue a gente lá. Arroba FM Rádio Musical e tenha acesso a um conteúdo pra lá de interessante. Arroba FM Rádio Musical no TikTok. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da musical FM. Há mais de vinte anos dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o evangelho alcance a todos. Musical FM mais unidade cristã. Rádio Musical FM São Paulo. Cento e cinco ponto sete. Bem-vindo. Musical FM. Três, dois, um. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. César Cavalcante. E aí J politique, dois, uma! E aí J mície, dois, uma! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Um bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorificamos o nome do Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Na técnica do programa está aqui o Rafael Gomes de Sá e você pode participar mandando teu WhatsApp para 984-84-9988. O tema do debate é o seguinte, Jesus Cristo pode ser adorado com base nas escrituras, com base na revelação bíblica. Jesus Cristo pode ser adorado com base nas escrituras, com base na revelação bíblica. A maioria dos cristãos, acho que é uma grande maioria esmagadora dos cristãos, adoram Jesus Cristo como Deus. Entendem que Jesus Cristo é Deus, alguns outros ramos do cristianismo, vou lembrar aqui, sei lá, testemunho de Jeová, alguns ramos, não entendem a divindade de Jesus. Entendem que Jesus é uma pessoa, o enviado, é uma espécie de messias, mas não exatamente o Deus encarnado. Então, hoje nós trouxemos aqui dois convidados, cada um pensando de uma forma a respeito desse tema. E você pode mandar o teu áudio para cá, pelo 011-984-849988. Vou dar aqui as boas-vindas ao pastor Rafael Amorim, pastor da Igreja do Evangelho Nova Vida, Ministério Restaurar em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Também é teólogo pelo Cátis, Centro Avançado de Teologia e Ensinando de Sião. Também atua no ramo de empresas, casado e pai de dois filhos, tem um casal. Bem-vindo, pastor Rafael, primeira vez aqui no debate, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia pastores. É um prazer estar aqui, primeira vez aqui nesse programa. Eu já estive na rádio em outro programa, mas é a primeira vez com vocês. E é um prazer estar aqui para nós falarmos acerca da fé e desse assunto que eu creio que vai trazer muita polêmica aí. Você vai defender que Jesus pode ser adorado ou não? Não, Jesus não pode ser adorado. Tá bom. Com a gente aqui também, pastor Paulo Henrique Oliveira. Tem mestrado em Teologia, também em Cultura Judaica. Tem especialização em Exegésia Semântica, especialização em Hebraico e Grego. Também é coordenador do curso de Teologia do SBL na Zona Norte. É professor há muitos anos de Teologia e faz parte da Assembleia de Deus lá em Interlagos. Bem-vindo, pastor Paulo. Pastor César, é um prazer estar aqui com o senhor nessa manhã, com o senhor também. E vamos debater esse tema polêmico. Vou defender que Jesus não só pode, como deve ser adorado. E essa é a razão da nossa fé e da esperança que é em nós. Prazer a todos da técnica e todos vocês que nos acompanham. Maravilha, maravilha. Fazia tempo que eu não te vim. Muito tempo. Eu nem sei quanto tempo. Não aparece aqui, mas eu acho que você já foi aluno da FTB, não já? Eu lembro. Se eu posso falar que eu fui o primeiro aluno da FTB. A FTB surgiu em 2006. E eu fiz parte da primeira turma quando ela era na Doutor Zucchi. Me formei em 2009. Em 2008. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Pastor Rafael, sua consideração. Por que Jesus não pode ser adorado pelos cristãos? Segundo a origem da fé, a origem da fé no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Que todos que nasceram dentro de um berço de fé, que iniciou dentro do judaísmo, eles recitam o Shema Israel. Esse é o versículo mais conhecido. Mais conhecido de todos. E o Shema Israel, ele defende a ideia de um Deus errade, de um Deus único. E dentro, no próprio livro de Devarim, se eu não me engano, no capítulo 13, vai falar que se surgiu um profeta que levar as pessoas a adorar um outro Deus, não dê ouvido a esse profeta. E por conta desse mandamento, dessa mitzvah, nenhum judeu vai seguir Jesus de uma forma em adoração. Porque a palavra adoração, no hebraico, todos aqui conhecem bem, avodá, está relacionada a um serviço. E até Jesus veio fazer um serviço de expiação que o pai o enviou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. E se Jesus veio a serviço do pai, ele veio levar, vir, veio trazer uma adoração ao eterno. O serviço é essa adoração, né? E a adoração está relacionada também à oração a um Deus, né? E como que se ora a Jesus? Sendo que não tem instrução nenhuma, nem no Tanar, nem na Brita e Radachá, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, assim conhecido, para orar a Jesus. E a adoração está relacionada também ao ato de orar, né? No grego, Latreou. Então, como que se pode adorar alguém que foi ungido? Porque se pudéssemos adorar alguém que foi ungido, Arão foi ungido para cumprir uma missão. O óleo desceu sobre a cabeça de Arão e escorreu sobre a barba. As pessoas deviam adorar Arão? Então, essa é a pergunta. Ele foi ungido para quê? Para fazer a expiação de pecados. Isso eu creio. Eu creio que Yeshua, ele se manifestou para cumprir um propósito do pai. E por esse motivo, o caminho que nos leva o pai é ele. Isso daí eu creio. Só que, se ele é o caminho que nos leva o pai, ele não é o destino final. O destino final é atribuir a adoração ao pai. E por isso, através dele, do serviço que ele fez, da caparada, a expiação de pecados, adoramos ao pai. Com base no Shema Israel e em Mateus capítulo 4, que o próprio Yeshua falou para a raça Tã, adorará somente o Senhor teu Deus. Ok, pastor Paulo. É bastante coisa fora de contexto, né? Deuteronômico, Novo Testamento, cultura judaica com cultura cristã. Eu acho que, para exegésio, tem bastante coisa fora aí. Primeiro, Shema Israel Adonai e Lorena Adonai Errad. O pessoal fala de Errad. Foi construído muita coisa errada em cima de Errad. O que é numeral ordinal e numeral cardinal? Só para o pessoal entender o que está em casa, eles estão falando dessa palavra Errad, aí é a palavra um ou único que aparece lá em Deuteronômico capítulo 6. Então, toda vez que eles falarem essa palavra Errad, significa essa palavra aí, já que o auditório, o pessoal que ouve a gente, é geralmente leigo. Segue aí, pastor Paulo. Então, a questão é a seguinte. Quando a gente se fala, muito que se construiu dentro da teologia cristã, não só dentro da teologia cristã, mas dentro da teologia que supostamente a gente vai chamar de teologia exegética, o pessoal começa a usar um dicionário ou um léxico, muita gente chama de léxico, seria um léxico. só que morfologia se faz com o dicionário, mas semântica e sintaxe se faz com a construção frasal. Ou seja, dentro de um texto, existe algo chamado de perícope e pericopese. Então, se fosse, ouve ou ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é um, a construção ali de um ou único, seria, se fosse numérico, seria ahat, porque um em hebraico é ahat, ahat time, shiloshi e assim por diante. O Senhor concorda? Concordo. Então, no texto, gramaticalmente falando, ali não tá falando de um, dois, três ou quatro. Ali tá falando, a construção gramatical, esse errad no texto, na verdade é um adjetivo, dando a qualidade dele de deter todo o poder. Então, não tá relacionado a um. Exatamente. Ser unido. Então, essa é a construção do texto ali. Agora, quando o Senhor fala que ele não é o produto final, eu acho que tem alguma coisa desconexa, porque a Bíblia fala assim, ó, para que todo o joelho se dobrará. Então, eu vou começar do final pro começo, era o começo, meio e fim. Maravilha. Do final, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isso aqui é a adoração. Só que a adoração aqui, não é a Deus Pai. Primeiro, o caminho é Jesus. Ele te leva, você se dobra diante dele para que diante do Pai você seja aceito. Se essa adoração não acontecer no final de todas as coisas, você não chega ao Pai. Como que o Senhor responde isso aqui? Posso responder com uma pergunta? Pode responder do jeito que o Senhor achar. Maravilha. O ato de se prostrar e se ajoelhar é uma forma de adoração? Aí o Senhor pode responder com as palavras o Senhor achar melhor no Novo Testamento e pode entrar no grego. Proskneu, o que o Senhor vai trabalhar? Pode ficar à vontade no texto aqui também. Porque a palavra que aparece é proskneu, exatamente. Aparece aonde? Em Romanos 14, 11? E o que acontece com essa palavra proskneu? Ela não tem um significado só. Dentro da cultura grega, proskneu, ela pode ser reverenciar, pode ser adorar, pode ser se prostrar, se ajoelhar. Mas vamos lá, vou responder a sua pergunta. Só pra lembrar, se todo joelho... Minha pergunta tá baseada em Romanos 14, 11. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Isso daí tá bem claro pra mim. Isso não tem problema em relação ao que eu acredito e ao que eu defendo. Por quê? O ato de se prostrar diante de um rei é um cumprimento dentro da cultura judaica que você conhece isso. Se não no livro de 2 Samuel, capítulo 9, verso 5, Mephibossete não teria se ajoelhado diante de Davi. Então aquele ato de se ajoelhar que é Shahar, né? No hebraico, ou o prosquineu do grego. Esse ato seria uma adoração a Davi? Não, mas é um reconhecimento de um rei. E Yeshua, ele vem do reinado de Davi, da tribo de Judá. Então por esses méritos, ele também recebeu o prosquineu, a reverência, o ato de se ajoelhar. Então, todo joelho se dobrará diante do rei. É claro, ele governará e reinará sobre nós. Isso é bem claro. E esse verso não tem problema nenhum. Eu não sou contra se ajoelhar, eu não sou contra honrar, eu não sou contra dar glória, né? Não toda glória, mas dar glória, o peso da Kevode, que Yeshua tem, a autoridade que ele tem. Isso daí não tem problema nenhum. Louvores a Jesus, também não tem problema nenhum. O problema é estar no adoração, porque a adoração é o reconhecimento da mais alta autoridade. É você levar a sua adoração e o seu serviço à mais alta autoridade. E sendo Yeshua o caminho, ninguém vai ao pai, se não por ele, como que você adora o caminho e não ao pai? É, o texto não diz ninguém vai ao pai. Vem. Vem ao pai. Vem. Vamos lá, pastor Paulo. Então, é assim, o senhor trabalhou aqui, é por isso que eu falo, vai ficar, parece que pra quem estiver ouvindo vai ficar um pouquinho chato, porque eu vou bater na questão do texto. Tudo bem. Responder exegeticamente não é recorrer a outros textos. O senhor trabalhou a questão de outros textos, fiz a pergunta baseada em Romanos, capítulo 14, versículo de número 11. Sim. Jesus é o caminho. Ele sendo o caminho, pra ser adorado, tem que passar por ele. Ele tem que ser adorado. Mas eu nunca discordei disso. Não, o senhor acabou de dizer... Adorado não. Não, é o que eu tô dizendo, eu tô deixando bem claro. Adorado. Então assim, pra chegar ao pai, tem que adorar aqui a Jesus. Por quê? Porque quando todo o joelho se dobrará, que é um ato de adoração e reconhecimento. E toda a língua confessará. O que é confessar? Como que eu vou me ajoelhar diante de alguém e vou falar o quê? Ó, tô confessando que o senhor é mais ou menos? Ador. Eu tô confessando que o senhor é... Qual a diferença de ador pra adorado? Senhor e senhor e senhor ao extremo. Só que no texto aqui de Romanos que eu trabalhei, aqui não tá escrito ador. Até legal que o senhor entra no original mesmo. No texto aqui, tá dizendo o seguinte, texto de Romanos, capítulo 14, versículo de número 11, que é o texto que eu tô fazendo menção. Deixa eu só deixar o texto aqui no jeito. Beleza, é isso aqui. O texto diz assim, peraí. Primeira tradução do hebraico pro grego é septuaginta. E a septuaginta traduz Adonai por Kyrios. Então aqui não é Adon. Aqui é Adonai. Se o senhor quiser discordar, usa septuaginta e outra tradução pra discutir. Tô trabalhando em cima do texto. Se o senhor trabalhou aqui que é Adon, tô trabalhando Adon e Adonai. Grego e hebraico junto. O texto continua dizendo o seguinte. Leia o texto, por favor. Vou continuar lendo o texto em grego. Qual que é o texto que vocês estão lendo? Romanos, capítulo 14, versículo 11. com a sua língua, né? E toda língua confessará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Deus. Se é assim que o senhor quer? Se é assim que o senhor quer? Porque se Adonai é Deus, Kírios é a mesma tradução. Tudo bem. Ou se o senhor quiser pegar a tradução de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e ler no grego, a expressão que vai estar ali vai ser Kírios. É, mas ali não está no grego, né? Aí nós estamos fazendo uma tradução. Não, mas a primeira tradução do hebraico pro grego. Tudo bem. A primeira tradução. Mas no hebraico aparece o nome do Eterno. Sim. Isso. E na tradução, os judeus não colocaram o nome do Eterno. Todos nós sabemos disso. Qual tradução? Do nome do tetragrama. Todas as vezes que aparece o tetragrama, eles substituíram. O judeu não coloca porque eles não colocam o mesmo. Não coloca o mesmo. Não é porque ele quer dizer que Alá não é Deus. Não, mas calma. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu responder. Tudo bem. Vamos lá. Vou responder a sua questão. Então vamos lá. Jesus é Deus na sua concepção? É. Então na minha também. É que pra ele, pra você ele é um Deus menor. Não, não existe esse fato de Deus menor. Peraí, você tá dizendo que então, se Jesus é Deus por que ele pode ser adorado? Calma, calma. Vamos lá. Mamon é Deus? Mamon não existe. E Baal? Então. É um senhor. Então, ele existe em algum lugar? Ele existe em outras culturas. Não. A pergunta não foi essa. O Baal existe em um lugar? Tem um lugar que o Baal é Deus? em algum lugar? Realmente? Ele não é um poder? Ha-Satã não é um poder? Mas ele existe? Ele não é um poder? Então, ele existe num lugar, pastor? Ele existe nas protestades do ar. Protestades e principados existem forças. Então você acredita que, tipo, Baal tem um trono em algum lugar realmente? Não, trono não. E Mamon também existe literalmente? Vamos lá. Eu vou falar o que eu acredito pra não colocar palavras na minha boca. Vamos lá. Então, não é que eu tô colocando palavras, pastor. É que o senhor tá dizendo que eles existem. Existem? Olha só. Bereshit Barah Elohim. No princípio, criou o quê? Deus. Deus. Elohim tá no plural ou tá no singular? Plural. Então, o que que criou no princípio? Poderes. Essa palavra Elohim, ela não... Elohim nunca é poderes. Autoridades. Não, não. Elohim, sim. Desculpa, pastor. Sim. Não, não. Porque se você... Elohim, na Bíblia, acha um texto... Acho. ...onde a palavra Elohim é poder. Não, é poder não. Ela foi traduzida como Deus. Não, é que o senhor acabou de falar assim, ó. Elohim significa poderes. Sim. Acha um versículo na Bíblia. Vamos lá. De Gênesis 1 a Malaquias 4, aonde Elohim... Vamos lá. Ali, na verdade, é traduzido por poderes. Chamou de êxodo, capítulo 4, verso 16, certo? Quando o Eterno, Kadosh Baruhu, ele coloca Moshe Rabenu por Deus de Arão. A palavra que aparece aqui é Elohim, ou não? Mas aí não tá escrito poder. Mas é Deus no sentido do quê? De autoridade sobre Arão. Não. Então, pastor. Então. E agora, se Moisés... O senhor falou. Não, tudo bem. Então vamos lá. Então não entendo. Se Moisés é o Deus de Arão, nesse sentido de autoridade sobre Arão, Moisés tem que ser adorado porque tá Deus aqui? E as pessoas que não conhecem, elas vão falar aí, olha, tá Deus com D maiúsculo. No hebraico não existe maiúsculo e minúsculo. Vocês são professores e eu nem sou professor. Vocês sabem disso. Então, não existe. Então, por que que tá Deus aqui? Por que que tá Deus? O Eterno colocou Moisés por Deus de Arão e vocês estão falando que não é no sentido de autoridade. Então, se não é no sentido de autoridade sobre Arão, então Moisés tem que ser adorado? Pastor Paulo. Beleza. Pra mim ficou clara a questão do Romanos capítulo 14, versículo 11. O senhor saiu e não respondeu? Não, respondi. Não respondeu, pra mim não. Porque todo joelho pode dobrar, toda língua pode confessar. Eu provei pro senhor gramaticalmente falando que ali é Deus, usando a gramática da palavra. O senhor não respondeu, não é pra discutir. Então, mas... Se o senhor quiser trabalhar o texto, eu vou respeitar. Agora eu vou responder aqui porque o senhor tava falando com o pastor... Não, sim, só pra você ficar claro que eu respondi, no sentido do quê? Jesus, qual o problema dele ser intitulado Deus? Não, eu entendi. Mas agora o tempo é dele. Vamos lá. Agora a questão é a seguinte, se eu fizer a comparação de Moisés aí com Arão e tudo mais, então beleza, ficou claro pra mim onde o senhor queria chegar e era aqui que eu queria trabalhar. O que que o senhor falou que Jesus é Deus, certo? No sentido de autoridade. Isso, o senhor falou que Jesus é Deus. Nos céus e na terra. Eu tô falando que Jesus é Deus igual ao Pai. E essa teologia da igualdade, quem apresenta é a teologia joanina e a teologia paulina. Eu vou ler só um texto de Paulo, isso é Paulo e João, e aí eu vou fazer uma pergunta pro senhor nesse texto que eu li. O senhor falou de hebraico, vou bater também no grego porque o senhor vai trabalhar no Novo Testamento, tanto em um quanto em outro, se o senhor quiser entrar, eu vou entrar tranquilo. E não é demagogia, porque eu faço exercício disso na minha área, eu sou profissional aqui. Porque nele habita em Cristo, corporeamente, pantopleroma, toda, não é meia. Toda. Plenitude, completo, cheio. Sim. Da divindade. Eu pergunto pro senhor, se Jesus é um Deus menor e o texto tá falando, Paulo tá dizendo que nele habilita todo, o que que tá faltando pra ele ser Deus igual ao Pai? Isso aqui é teologia da igualdade, pergunto o que eu faço. Então vamos lá. Dentro do que você me perguntou, vamos basear no texto. É, de preferência. Não no que você falou da teologia da igualdade. Vamos basear no texto. Baseado no texto, não tem problema nenhum o termo plenitude da divindade. Por quê? Porque nele habita os cinco níveis da alma, os sete espíritos de Deus. Ou seja, ele saiu do nível mais baixo da nefeste a raiá. Ele tem toda essa plenitude da divindade. Nele emana todas as sefirotes da Yensof, da Kadosh Baruhu. Então, em Yeshua habita corporalmente toda a plenitude. Ele é cheio daquilo que vem do eterno, dos atributos que vem do eterno. Aí, tendo em forma de Deus. Qual que é a forma de Deus? Aí temos que ir pra construção do ser humano. Olha aqui, a construção do ser humano lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Tendo forma de Deus, não usurpou, tomou o lugar de Deus. Ele não quis ser igual a Deus. Tá escrito, ele não quis tomar o lugar. O problema é que os cristãos colocaram ele no lugar. Desculpa. É o mesmo texto. Não, não, não. Não tem nada a ver. O mesmo texto? Não é Colossenses. O que o senhor tá fazendo a menção aí é Filipenses. E o senhor tá lendo o texto errado. Abre o texto e vamos ler em português. Não vou nem entrar no grego. No português aí. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que é o texto que o senhor tá fazendo a menção. Tudo bem. Mas não fala da plenitura. Não, o senhor tá falando que ele... O que o senhor falou aí, na verdade, nem tá no texto. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos lá. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus... Essa tradição, desculpa, com todo respeito e carinho, tá errada. Quer vir nessa? Pode ler também na Bíblia de Jerusalém. Pra fazer exegésio, tem que ser no grego. Mas pode ler também aqui. Que mesmo sendo igual a Deus... A Bíblia de Jerusalém tá assim. Ler assim. Mesmo sendo igual a Deus, não teve como usurpação... De novo, ele vai falar a mesma palavra. Que sendo igual a Deus... Não, mas não é só isso. Que sendo igual a Deus era algo que deveria se apegar. O ser humano... O texto não tá dizendo que ele é diferente de Deus. Tá dizendo que ele é igual a Deus. A palavra que aparece... O senhor não vai ler mais lá? É a forma. Vou ler. Peraí. Mas eu vou te mostrar aqui em Bereshit, em Gênesis. Mas o que o Gênesis tem a ver com Colossenses, pastor? Nós não estamos falando de Filipenses? Então, mas eu falei com Colossenses ou eu leio o Gênesis. Eu falei Filipenses ou eu leio o Gênesis. Ó. Só vou pegar pra você, pra você entender o que é essa forma de Deus. Claro, fica tranquilo. Não, só pra eu entender, pô. Ali é morfe. No grego. Vamos lá. Ó. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tendo ele domínio sobre os peixes e tal, não sei o que. As autoridades, né? E criou Deus, pois o homem, a sua imagem... A sua imagem... A imagem de Deus o criou. Quem é a imagem de Deus? A imagem de Deus o criou. Mas quem é a imagem de Deus? A imagem de Deus se manifesta em Yeshua. A imagem de Deus é Jesus. A imagem. Então, foi Jesus que fez o homem. Tudo bem. Ó o que você tá falando. Esse texto já revela a tridade. Não. Se for aí, só a tridade. Não, como que tridade? Então, mas deixa eu concluir. Façamos. Concluir. Deixa eu lá. Façamos. Quando fala essa palavra no plural, nós precisamos entender o primeiro versículo da Bíblia. O primeiro. Só que no português a gente sabe que não dá o entendimento muito claro. Porque o Bereshit Bará Elohim, Et Hashamai Veet Haaretz, ali mostra que o Eterno criou primeiros poderes. O primeiro poder constituído da palavra, né? Os Elohim, aí vem a palavra, os Hashamai e os poderes da terra. Vou te perguntar, o índio que tá no meio do mato, ele não contempla o sol como um Deus? Ele não contempla a natureza como um Deus? Como que eles descobriram isso? São poderes criados pra reger a terra. Só que tem os poderes... Você quer dizer que eles estão certos? Calma, não. Calma. Como que eles descobriram isso? Não é porque a pessoa considera alguma coisa a Deus que tem que ser considerado. Dentro do que ele... Exato. Não é porque as pessoas consideram alguém como Deus que tem que ser. Então Jesus, mesmo considerado como Deus, não tem que ser. Mas Jesus não é porque a pessoa considera, tem texto. Então deixa eu construir. Deixa eu construir aqui a ideia pra que vocês possam entender de uma forma mais ampla. Então quando o Eterno constrói poderes, ele não precisa sair do trono dele, vamos colocar assim, pra realizar algo. Ele criou poderes pra que as coisas funcionem sem eles, tá? O que que é o haja luz? O que que é esse haja luz e houve luz? Pela ordem da palavra as coisas veio construir. Aí que João vai pegar no capítulo 1 e vai falar que era a palavra. E aí as pessoas têm, por dizer que esse logos que era a palavra, né? Que na Bíblia tem uma outra Bíblia ainda com melhor versão do que essa, ainda católica. Melhor do que essa aqui na versão católica. A Bíblia peregrina. Que vai falar assim, que a palavra, ela se fez carne. Pastor, baseado em que o senhor acha que a tradução A ou B é melhor ou pior? Porque o senhor disse que o senhor não é indouto na questão das línguas originais. O senhor não sabe hebraico nem grego. Eu sou estudante. E vocês são mestres? Não, calma aí. O irmão é alfabetizado em grego? Não. Você é alfabetizado em hebraico? Quase ou menos. Quase. Se eu escrever uma palavra aqui... Hebraico não, transliterado. Então, transliterado não é hebraico. Então, o senhor não tem alfabetização nem hebraico nem grego. Baseado em que o senhor define que uma Bíblia é boa ou ruim? Baseado nas traduções. Então, mas se o senhor não conhece o texto original, com todo respeito... Não. Mas, ó... Como que o senhor vai dizer que essa Bíblia é melhor que essa, se o senhor não conhece o texto original? Qual a Bíblia que o senhor acha melhor? Eu prefiro traduções por equivalência formal ou vocabular. Essa é boa? É uma boa Bíblia, sim, claro. Essa é boa a Bíblia? Então, a Bíblia de Jerusalém... É que, assim, eu não tô em debate. Não, tudo bem. Eu só tô fazendo uma pergunta. A Bíblia de Jerusalém em português, pastor, não é a Bíblia de Jerusalém em francês. A Bíblia de Jerusalém verdadeira é em francês. Essa aqui é uma tradução de uma tradução. Então, quando o senhor tá lendo essa Bíblia aqui, o senhor tá lendo uma tradução em português de uma tradução do francês que fez uma tradução do hebraico e do grego. Tudo bem. Pra ficar claro. Tranquilo. Mas volta aqui, pastor Paulo. Então, eu vou... Queria mandar um rapidinho aqui, um abraço pra todos os irmãos dos grupos de teologia que tá acompanhando aí. Um salve, né? É, vou mandar um salve. Se você for lá e não mandar um salve, tá ruim, hein? A galera tá acompanhando aí. Pastor Lindel, todos os meus alunos, pastor Tiago, um monte de pastor ligado aí. Deus abençoe vocês. Ó, eu vou mandar um abraço pra falar, vou chamar de oposição aqui. Você vai lembrar... Nós estamos no mesmo time, só com 10 diferentes. Sabe a Rafa? A Rafa, ela falou assim que... Ó, ele foi meu pastor. Eu fiz um encontro com Deus com ele. Falei assim, ele vai estar do lado do poço. Quem é Rafa? Manda um abraço pra mim. Um abraço, Rafa. Ela tá acompanhando o nosso debate. Maravilha. Um abraço. Bom, questão é a seguinte. Vamos lá, liga o português. Eu vou tentar facilitar pra vocês. Porque fala de debate técnico, nós vamos aliviar. Não, pode vir, pô. Pode vir do jeito que quiser. Filipense, capítulo 2, versículo 5. A tradução que eu vou ler é NVI. Se quiser, a gente lê qualquer texto do grego. Filipense, foi o que eu li. Seja a atitude de vocês, a mesma que a de Cristo Jesus, NVI. Que embora sendo Deus. Português aqui é bem simples. Que embora sendo Deus. Não tem problema essa palavra pra mim. Tudo bem, deixa eu só fazer a construção. Não considerou que o ser igual a Deus. Eu tô lendo o texto sem tendenciosidade. Tá escrito aqui. A versão NVI. Tá bom? Beleza. Isso é teologia da igualdade. O que que Paulo tá falando? Que Jesus é igual a Deus. E isso já ficou demonstrado quando eu perguntei pro senhor o que que faltava em Jesus pra ele ser comparado igual a Deus quando ele é a plenitude de tudo que existe em Deus segundo teologia paulina em Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Ficou claro pra mim. Agora, o João, ele também vai fazer a mesma coisa. Em português, porque em grego, a primeira coisa que o cara vai começar um cursinho de teologia, eu lê no Google aí, ele aprende João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra, no princípio era o verbo, no princípio era a razão. E a razão estava com Deus e a razão era Deus. De novo, ele fala que a razão era Deus. Com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João 1, 18. Olha o que ele vai falar. Vai falar o seguinte. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, o Deus unigênito, que está junto do Pai, esse o tornou conhecido. Então, tá claro pra mim, sem nenhum tipo de déficit intelectual, que Jesus é Deus igual ao Pai. E quem fala isso não sou eu. Quem fala isso é os textos. E aí, de novo, você falou da teologia criticando, teologia paulina e teologia joanina. Então, assim, é nítido que se Jesus é o caminho, a adoração tem que começar por ele. Porque é ele que vai levar a pessoa do Pai. Porque ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai e tem que chegar em Jesus. E detalhe, quem não reconhece o filho, não será reconhecido pelo Pai. Então, se você quiser prestar adoração direto ao Pai, não reconhecendo Jesus, que esse é o problema do judaísmo. Quando chegar lá, vai ser barrado. Afasta de mim porque eu não te conheço. Por quê? Porque todo o trabalho que o Pai teve de enviar o filho tem que ser reconhecido. Porque o filho é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Aí, maravilha. Primogênito de? Sobre toda a criação. Acima de toda a criação. Acima? É assim que tá escrito. É assim que tá escrito. Grego, português. Se ele foi o primeiro a ser criado, quem o criou? Quem foi criado? Você acabou de falar. Não, falei sobre, não soube. Qual a diferença de sobre e soube? Tudo bem, mas se o termo é primogênito, o que significa? Por favor. Protótocos. Proto vem de raiz e ticto vem de gen. O único que tem a mesma genética que o Pai, igual Colossenses capítulo 2, versículo 9. E por quê? Não é o primogênito português que o senhor tá pensando, não. Não, tudo bem. Então vamos lá. Por que que Kefa, Pedro, quando está com Yeshua, Yeshua pergunta exatamente esse tema que nós estamos discutindo aqui. Quem as pessoas dizem que eu sou? Aí vai falar, uns dizem que o senhor é o profeta, outros dizem que o senhor é Elias, é isso, é aquilo. Mas e vocês que estão comigo? Sim. Quem vocês dizem que eu sou? Ele falou, tu és o Messias. Tu és o Cristo. O filho do Deus vivo. Sim. Tudo bem? Aí, olha a fala de Yeshua. Quem te revelou isso foi meu pai, que está no céu. O pai está no céu ou está na terra? Está em todos os lugares. O pai não está em forma de filho. O filho não é o pai. O filho é igual ao pai. E como que você adora o filho? Adorando o filho. Como? Se a adoração é o pai. O próprio Jesus. Se adora o filho para chegar no pai. Vamos lá. Lembra da figura do... Jesus falou assim, tudo que pedirem ser meu nome, crendo, já recebeu. No nome de quem? De Yeshua. Então pronto, isso é adoração. Mas qual que é o nome? Por que que é o nome de Yeshua? Isso é adoração. Isso não. Como que isso é adoração? Bom, eu tenho que fazer... Eu vou fazer intervalo. Eu vou fazer intervalo. E eu vou deixar uma pergunta, né? Essa frase que o senhor citou do evangelho de Jesus em João, tudo que pedirem ao pai o meu nome, tal, tal, não é uma forma de oração usando o nome de Jesus? Então o senhor disse que não podia orar. Não, ao pai. Tá bom. A gente vai para o intervalo e voltamos já. O tema de hoje é afinal, Jesus pode ou não ser adorado? Vamos para o intervalo e a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musical FM cento e cinco sete. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Parabéns, São Paulo. Quatrocentos e setenta anos. Musical FM. Cento e cinco ponto sete. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular. e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM. Cento e cinco ponto sete. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br www.fmmusical.com.br Durante todo o mês de janeiro, a Faculdade Teológica Bethesda preparou para você o projeto Férias com Teologia. Milhares de alunos estão estudando, tendo acesso à plataforma, ao material didático de cada um dos módulos. E os módulos são liberados ao vivo nos dias 3, 10, 17, 24 e também no dia 31 de janeiro. Se você está ouvindo essa oportunidade agora, porque ainda dá tempo de você se inscrever. E para se inscrever, custa apenas 10 reais para você participar do projeto Férias com Teologia. Um curso de teologia custa 10 reais? Não. Mas essa imersão de um mês inteiro, compreendendo material didático, carteirinha de aluno, certificado no final, grupo exclusivo de aluno, aulas bônus, mentorias. Está custando somente 10 reais. Pode acreditar. A nossa ideia era oferecer uma proposta gratuita de experiência como aluno de verdade da FTB. A FTB tem mais de 115 mil alunos. E a gente estava pensando, na virada do ano, em como oferecer uma experiência de aluno para quem nunca participou. A gente queria muito oferecer isso gratuitamente, mas como a plataforma tem custo, então a gente somente repassou esse valor de custo aí. Então é 10 reais para você participar desse projeto. E nós já estamos, sei lá, em 6 mil alunos, por exemplo, alguma coisa assim, desse projeto Férias com Teologia. Aliás, sejam bem-vindos, aqueles que estão chegando agora, e já tem muito conteúdo para você maratonar lá dentro da plataforma. E se você não pode pagar os 10 reais, mesmo assim você poderá acompanhar, mesmo assim você poderá acompanhar o projeto Férias com Teologia. Não participa da plataforma, mas você consegue participar do grupo de alunos, e lá você consegue receber todos os links de cada um dos cinco módulos, tá certo? Então, se você quer entrar agora, ainda dá tempo, é só me chamar pelo WhatsApp, 011, aqui em São Paulo, 30301234, 11, 30301234, vamos de novo, 011, 9, né? 011, 9, que é um WhatsApp, 30301234. Então, repito, 930301234, é só colocar teu nome, tracinho, Férias, tá? E aí você já recebe o link para participar do projeto Férias com Teologia. O que mais? Para você que já está acompanhando o projeto Férias com Teologia, nós temos também um projeto chamado Escola de Ministérios, e a Escola de Ministérios é um projeto gigantesco, a Escola de Ministérios oferece conteúdos semanais, encontros quinzenais, cursos mensais, tudo isso na Escola de Ministérios, e um grande evento ao vivo no final de cada ano. Então, para você que quer participar da Escola de Ministérios, é só me chamar pelo WhatsApp, o WhatsApp é o mesmo, 930301234, está aparecendo aí, estava aparecendo imagens do último evento ao vivo da Escola de Ministérios que aconteceu aqui na Debrais, uns 3 mil alunos, mais ou menos, juntos, num grande evento ao vivo, onde nós recebemos, a Escola de Ministérios recebeu grandes teólogos, pastores, líderes, grandes líderes da igreja no Brasil, e passamos o dia inteiro, das 8 da manhã até as 20 horas, eu acho, até as 19 horas, alguma coisa assim, aprendendo numa imersão surreal, tudo isso junto à Escola de Ministérios. Agora, esse que você está vendo é só a parte do evento ao vivo. O evento ao vivo é um dos pilares da Escola de Ministérios. Tem evento ao vivo todo ano, mas tem curso todo mês, mas tem mentoria toda quinzena ao vivo, e tem conteúdo toda semana sendo liberado para todos os alunos. Então, se você tem um chamado específico, estratégico para a obra de Deus, a Escola de Ministérios é a melhor centro de treinamento para você, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você pode participar. O único inconveniente, vamos dizer assim, para quem está longe de São Paulo, é o evento ao vivo, que aí sim, você tem que vir para cá. E eu vou te dizer, muita gente vem direto para cá só para participar do evento ao vivo. No último evento, a gente foi dar um presente para quem veio de mais longe, e a pessoa que veio de mais longe, veio, deixa eu me lembrar o nome do país, eu não lembro agora, um país da América Central, não lembro aqui agora de memória, que só valia exclusivamente para a Escola de Ministérios. Então, o pessoal vem do norte, do sul, do nordeste, para quem acompanhou, sabe o que é a Escola de Ministérios. Agora, quanto custa? Então, parece piado que eu vou falar, custa 83 reais. só 83 reais por mês. Então, para saber mais, coloca teu nome, tracinho Escola de Ministérios, e manda para mim. O WhatsApp é 930301234. 930301234, Faculdade Teológica Moldando Vocacionados. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musical FM cento e cinco sete. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical FM e voltamos aqui à nossa mesa de debates. Quem ia falando quando eu cortei? Era você, né? Acredito que era. Só recapitulando, né? A questão que o pastor me fez. Eu quero poder trazer para vocês o seguinte. Até uma pergunta, pastor. Vamos lá. Quando Yeshua ele vai para o Gólgota e ele entrega o espírito dele, ele entrega a quem? Ele entrega a Deus. A Deus. Aquele que é digno de adoração. O pai dele. O pai dele. Segundo o que você falou, ele tem a mesma substância do pai. Não foi eu que disse, quem disse foi Paulo. É, não. É o que você está defendendo. Eu estou defendendo porque está escrito no texto. É, não é isso que a gente interpreta, mas tudo bem. É o que você interpreta. É porque eu li o texto lá. Vamos discutir interpretação? Sabe o que acontece? Vamos lá. Então vamos na interpretação. Espera só um minutinho. É que está a palavra do senhor contra o texto. Porque assim, eu li o texto em grego. Aí o senhor está invalidando o grego e o português. Eu li o texto em português. O senhor está invalidando tudo que eu estou falando que está no texto? Não, mas... Mas invalido usando o texto. Fala assim, o senhor leu errado aqui, a gramática aqui está errada, o senhor não faz isso. O que o senhor falou... Aí parece que eu sou mentiroso, entendeu? Mas o texto não está escrito. O que o senhor falou, eu nunca discordei de Jesus ter forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Mas a forma eu corrigi, eu estou falando que ele era igual, não estou falando que ele era... Tudo bem, ele é um Deus. Não, ele é Deus, igual ao pai. Foi isso que eu falei e isso que está escrito no texto. Então Deus morre. Não, quem morreu foi Jesus, homem, ele tem duas naturezas. Isso aí só não estudou a teologia que soube. 100% homem, 100% divino. Não, isso aí quem está falando é o senhor. Ele é o homem... Onde surgiu a trindade é essa doutrina. 100% homem, 100% Deus. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Presta atenção. A gente vem discutir aqui, eu estou discutindo com o senhor... Se Jesus pode ser adorado. Espera aí, isso. Eu estou discutindo com o senhor, fazendo a pergunta e respondendo o que o senhor fala aqui. Sim. O que falaram lá fora não é o que eu defendo, eu não pego o kit completo. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Mas essa é a origem da doutrina. 100% Deus. De qual doutrina você fala? Da doutrina que veio da trindade. Porque essa doutrina ela veio de Roma. Calma aí. Não. Vamos lá. A trindade é do século II para frente. A doutrina da união hipostática que 100% Deus, 100% homem é do concílio de Calcedônia. O concílio de Calcedônia não tem nada a ver com Nicea. É do ano 500 e pouco. Sim, mas iniciou em Nicea. Também não. A ideia é assim. A apostasia, mas tudo bem, depois a apostasia é outra coisa. Mas vamos lá. Então na ideia. Se Jesus morreu e entregou o espírito dele ao pai. Entrego a ti o meu espírito. Tudo bem? Não devemos adorar o pai ao invés do filho. Não. Vamos lá. Porque a adoração sobre Jesus. Acontece o seguinte, o senhor ignora todo o processo da filiação. o processo da filiação o próprio Paulo em Filipense fala assim, que a atitude de vocês seja a mesma que a de Cristo Jesus que embora sendo Deus não teve como usurpação que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar se esvaziando a si mesmo assumindo a forma semelhante a dos homens. Qual a atitude é? Sendo fiel, humildade. Sendo fiel, fiel até a morte. Então é isso, o cara era Deus e foi humilde pra vir aqui se fazer um humano pecador pra levar os nossos pecados. O pecador não pode ser. É, pra levar os nossos pecados ele se fez pecado. É o que a Bíblia fala. Não, ele é um cordeiro sem manchas. Se ele for um cordeiro, se ele for pecador o sacrifício dele não faz caparar de expiação do pecado. É justamente isso que eu tô defendendo. 100% o homem peca. Jesus é semelhante aos homens. Porque ele se fez pecador. Então, ele levou nossos pecados. Não, levar é uma coisa. Ser pecador é outro. Ser pecador é transgressor de Torá. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. No ato do sumo sacerdote quando se pegava o cordeiro sem mancha, sem mácula pra fazer a oferta do pecado. Quem saía com o pecado? Porque o pecado tinha que sair do pecador. O pecado ia... Não, peraí, tô perguntando pro senhor o que que acontecia com os pecados que eram colocados com as duas mãos sobre o cordeiro. O pecado fazia o quê? Como que era o simbolismo o animal recebia a carga? Jesus é o cordeiro de Deus? Ele recebe a carga. Mas ele não pecou. Pastor. É diferente. Mas eu não falei que Jesus pecou em nenhum momento. Você falou que ele se fez pecador. Se fazer pecado não é pecar. É levar os nossos pecados. Aí eu concordo. Ele levou. Aí eu concordo. uma coisa e se eu coloque a outra na minha... Pode ser minha fala agora? Não, você falou. Aí a minha pergunta. Se ele entregou o espírito ao pai, a adoração tem que ser atribuída ao pai porque ele fez o quê? Posso responder? Vou dar um exemplo do cordeiro mesmo, rapidinho, só pra embasar a minha fala. Quando você faz expiação de um cordeiro, um corban, um sacrifício, você adora o cordeiro ou com aquele sacrifício você adora o pai? Como que era feito ali no altar de sacrifício? Você adora o cordeiro ou você adora o pai com aquele sacrifício? O cordeiro não podia ser adorado. Então? Mas o senhor sabe o que é tipo e antítipo? Então, mas João ele tipifica a Yeshua como um tipo de cordeiro. Ele era só um tipo. O cordeiro não recebia adoração. Agora, respondendo a pergunta que o senhor fez, pai, entrega a mim o seu... entrega a ti o meu espírito, significa que ele tá entregando o ministério dele que ele concluiu com êxito. Isso eu acredito. Isso aqui é adoração. Não tem como você... Ele adorou o pai, tá certo? Não tem problema nenhum e o filho tem que ser adorado. Não. É, sabe por quê? Aí complicou. Quem não recebe... A Bíblia fala, o João fala isso, quem não recebe o filho não recebe o pai. Mas recebe como Cristo. É o que tá escrito. Como o Senhor. Primeira carta de João. Segunda carta de João. Aqui, ó. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora os quais não confessam Jesus? Cristo. Sim. O que é o Cristo? Messias. Messias. Ungido. Sim. Se ele foi ungido, ele se ungiu? Claro que não. Então a gente tem que adorar quem o ungiu e não o ungido. Mas isso aí é o senhor que tá falando. Não, você é ungido? Eu sou. Tem que te adorar? Não. Então... Mas eu não sou Deus. Jesus é igual a Deus. É o problema. Não, mas a Bíblia fala... O senhor tá pegando Moisés, Arão, os caras que foram criados. Vamos colocar as coisas no lugar primeiro. O Cristo foi criado. Não. Aonde que ele foi criado? Ele é o primogênito de toda a criação. É isso que o senhor interpreta errado. Eu já mostrei que primogênito não é isso aí. É o quê? Eu já falei isso, o senhor não lembra? Tá relacionado ao primeiro filho. Não é isso que a Bíblia fala. A primogenitura sempre tá relacionada ao primeiro a ser gerado. Então, tá assim, eu já falei isso, a gente ia voltar na estaca zero. Eu já respondi, eu queria colocar uma questão aqui pra deixar claro. Rodou uma heresia, pra mim é heresia, de várias dessas que o senhor tá falando aí. Tudo bem. Essa que eu vou falar agora é a pior. De falar, e isso aí, eu não sei o que que é, é uma salada misturada com testemunha de Jeová, com a adventista do sétimo dia que fala que Jesus foi um anjo. O senhor defende aí, tem um vídeo falando aí que Jesus era o anjo lá em Apocalipse. Eu quero desmontar isso aqui porque isso aqui fere a teologia cristã, isso aqui fere a teologia bíblica, isso aqui fere a pessoa bendita do nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Primeiro, quando a gente pega Hebreus, capítulo de número primeiro, versículo de número um, diz assim, há muito tempo Deus falou de várias formas e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. e nesses últimos dias falou-nos por meio do filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. O filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se acentuou a destra da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos que herdou o lugar deles ou qual o nome que herdou é superior ao deles. Então, primeiro, qual é o nome que é superior ao dos anjos? Essa é a questão. Depois, pois a qual? Versículo 5. Um dos anjos, Deus alguma vez disse, tu és meu filho e eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei o seu pai e ele será o meu filho. E ainda, quando introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Calma, não fica tranquilo, fica calmo. Primeiro, Deus está dizendo que para os anjos adorarem a Jesus, eu pergunto, se os anjos estão acima de nós, seres humanos, e devem prestar adoração a Jesus, aqui acaba o debate. Com todo respeito e carinho. Deus está falando. E todos os anjos de Deus o adorem. Eu não sou anjo. O anjo tem que prestar adoração a Jesus e eu como ser humano não. Vamos lá. Que palavra que é essa daí? Eu não entendi. Tudo bem. Eu resolvi isso. Tudo bem. Isso daí está tudo certo. O problema é esse, adorarem. Os anjos o adorem. Que palavra que é essa? No grego, onde o senhor quiser. Qual é essa palavra? No grego. Você é o professor? Não, eu sou o professor mesmo. Agora é o seguinte. Qual que é essa palavra? O ônus da prova é quem está dizendo que é mentira. Tudo bem. Qual que é essa palavra? Aqui é adorar. Qual que é no grego? Proskneu. Então, proskneu, quantos significados tem? Por que aí não está lá atreou? Que é um significado só. Pastor, sabe que se eu pego uma palavra policêmica, quem diz? Não, peraí, vamos lá. Vamos lá. Quais são os outros significados? Do quê? Do proskneu. Reverência, se prostrar, se ajoelhar, tudo que um rei é bendito. E olha só, vamos lá. Vamos defender dos anjos. Os anjos tem que se ajoelhar diante de Cristo. Da majestade. Não, lá não diz isso. Não, mas ele é uma majestade porque é rei. Eu só estou usando a palavra. Lá diz que tem que se ajoelhar e prestar reverência diante da pessoa de Jesus Cristo. Também. Concordo. Isso não é adorar? Não, na minha concepção não. Porque se ajoelhar entra naquele mérito do Mefibosete. Mas eu estou falando de anjos. Não inferiores. O Mefibosete é inferior ao Davi. Tudo bem, mas vamos voltar na história. Porque a Bíblia ela é um complexo. Ela é toda. Ela não é uma parte isolada. Tudo bem? Então na parte toda. Quando nós falávamos lá, quando nós estudamos, né, a manifestação de Deus na terra, né, a teofania. Beleza. Quem é aquele anjo que aparece na sarça? Como que é o nome daquele anjo? Que aparece na sarça? Que aparece pra Josué com a espada desembainhada? Quem é o anjo de Adonai? Porque quando o Eterno vai criar a Kadosh Baruhu, ele é pleno, ele é total, ele enche todo o espaço. Quando ele vai criar todas as coisas, segundo os estudos cabalísticos, aí entramos no mérito da cabala, ele se contrai, a contração de Deus, criando o espaço pra criar todas as coisas. Primeira coisa que ele cria, os poderes, que eu falei lá de Bará e Elohim, os poderes. O primeiro poder constituído é esse poder que hoje nós entendemos que é Yeshua. Só que ele não se manifestava no Tanar como Yeshua. Pode ver que Moisés, em Shemot capítulo 4, em Êxodo capítulo 4, ele pede pra conhecer o caminho que irá com ele. E Yeshua, quando ele se manifesta, ele fala, eu sou o caminho. Então, quem era aquele caminho que Moisés pediu pra conhecer, que se manifestou na presença ali, como se fosse Deus, a teofania, como se fosse Deus no meio da sarsa? Porque, um dos princípios da fé, até os treze princípios de Moisés Maimondes, que rege também o judaísmo, é o que? Deus não tem forma corpórea. E Jesus também defendia isso. Lembra da mulher samaritana de João 4? Deus é espírito. E ele não tem uma forma corpórea. Então, como que ele pode ter vindo à terra? E fazer com que as pessoas adorem ali ele? Pastor Paulo. Vamos lá. Vou deixar claro que é legal o que o senhor faz, mas assim, o senhor nunca encara de frente um texto igual eu tô fazendo, hein? O senhor levantou Deuteronômio 6.4, bati de frente. Todo texto que o senhor levantou, eu bati de frente. E eu também. Porque nós estamos falando de anjo. Você falou de anjo agora. E eu tenho que trazer a ideia do anjo. Quem é o anjo? Então, sabe o que o senhor faz? Qual que é o nome desse anjo de Adonai? Deixa ele falar, pastor. Por favor. Sabe o que o senhor faz? Eu levanto um texto, aí o senhor vê que ele tem dificuldade a névoa. O senhor sai dele e vai lá pro Gênesis, pro Apocalipse. Isso aí, pra quem é exegeta que tá me escutando, depois eu vou ouvir e mandar os prints lá. Manda lá. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Pra quem é judeu sabe o que eu tô falando. Não, o que o senhor quiser puxar de judaísmo, a gente puxa também. É minha área. Fica tranquilo. É o que eu tô falando. Hebreus capítulo 1, versículo 6, em grego, diz assim, E a palavra que o senhor quer é essa aqui, ó. É isso aqui. Isso aqui que eu tô falando, ele é um verbo aorista imperativo ativo na terceira pessoa do plural. Sabe que não significa nada porque não é área do senhor. Por isso o senhor fala assim pra mim. Não, pra mim não muda. Não, não vai mudar porque não é do senhor, mas eu vou provar aqui que é. Aí o senhor tá falando assim, ó, que ele não deve ser adorado porque não é adoração e falou a falácia do espantalho que, ah, mas a palavra é esse aqui, aqui, tá. Então qual é essa palavra que Jesus foi adorado além de anjo, porque eu dei o exemplo superior. Não tô falando de ser humano. Eu tô falando que os anjos adoram. E quem sou eu pra não adorá-lo, né? E quem mandou adorar foi Deus. Os anjos adoraram Jesus. Só pra você ver o pé de igualdade. A mesma palavra, Mateus capítulo 2, versículo 2, quando os magos ou os sábios vieram adorá-lo. E o texto diz, e vieram adorá-lo. A tradução é essa. E se o senhor quisesse que eu cito aqui a NSA, a King James, a versão internacional e outras versões também, francês e alemão, o que o senhor quiser eu tenho aqui. Mateus 2, 8. A mesma questão. E para que eu também venha adorá-lo. Ou seja, o que que o chefe de tudo falou lá? Acho que era o... Como que é o nome dele? Que queria matar Jesus? O Herodes. O Herodes falou, me fala onde Jesus tá pra que eu vou também adorá-lo. Então você tem o Herodes querendo adorar, o Herodes querendo adorar, o Herodes não queria prestar reverência. Os magos, e tem mais 500 textos pra eu mostrar aqui que ele foi adorado. Mateus 2, 11, Mateus 4, 9, enfim. Tá claro pra mim e pra Bíblia que Jesus não só deve adorar do como ele foi. Eu não tô dizendo que não é, ele não deve. Ele foi. porque os magos adoraram, Herodes queria adorá-lo e a Bíblia fala que os anjos o adoram porque a oristo ali é uma ação que já aconteceu. Ou seja, uma espécie de passado. Ou seja, o menino comeu, o menino andou, o menino já está cansado. Ou seja, a ação já foi executada pelo sujeito. Jesus não só deve, mas como ele é adorado em cima no céu e embaixo na terra. Então vamos lá. Essa palavra prosquineu é o problema. Ela é o problema. Por quê? Porque não colocou na visita dos sábios do oriente a Yeshua? Por que que não colocou a palavra latreu? Porque não é essa palavra que era pra aparecer, porque era adoração. Porque o prosquineu, ele tem vários significados. Então mostra a palavra de latreu onde mostra a adoração no Novo Testamento. Não, então, no Novo Testamento. Não tem. Todos que aparecem é o prosquineu. Mostra o texto. Não tem. Mas mostra o texto com essa palavra. Não tem. Onde fala de adoração, só pra gente ler aqui, normal, eu vi que se eu citou a palavra. Pra Jesus não tem. Pra Deus, mostra pra Deus que eu vou pegar referência aqui e não tem. É, Apocalipse 22, 22, 9. Quando, ó, quando, então, vamos lá, quando eu vi, me prostrei diante do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então me disse, não faças isso, sou conservo teu, de seus irmãos. Adora. Adora a Deus. Então. Adorar a Deus é prosquineu, pastor, aqui. Então, ó. É por isso que eu tô falando. Então, olha o problema, é o que eu falei, as palavras da Brit Radachá são tendenciosas no prosquineu. E o prosquineu, ela tem mais de um significado. Novo Testamento que é um problema? Não, não é um problema. Calma aí, pastor, peraí. É a palavra prosquineu. O senhor é pastor de uma igreja evangélica? Sou. E o senhor duvida do texto do Novo Testamento? Não duvido. Então, repete, o senhor falou, o senhor disse agora há pouco. Eu vou falar que tem muitos erros de tradução. Mas eu não tô falando de tradução, eu tô falando do texto original. Então, prosquineu. A tradução dele seria reverenciada. Calma aí, pastor, calma aí. Porque o pessoal se ajoelhar, se dobrar. O pessoal que te segue tem que saber essa verdade. Tudo bem. Então, vamos lá. O texto do Novo Testamento, o texto original, tá errado? Em algumas partes tem até acrescentares de Roma. No texto original tem acrescentar. Tem. Vamos lá. Acréscimo. Tá aqui, ó. Pra defender essa doutrina. Calma aí, pastor. O texto que eu citei pro senhor é Apocalipse 22.8. Esse não. Apocalipse 22.8 diz assim, ó. Pra quem não tá ouvindo, não tá entendendo, quando ele fala Brit Radachá, que na verdade é Berit Radachá. Ou Brit. Não, não é Brit. É Berit. É abreviação. Vamos lá. É. O que significa Berit Radachá? Aliança. Significa a nova, novo acordo, novo testamento, novo pacto. É a palavra que os judeus usam pra Novo Testamento. Ele tá dizendo que no Novo Testamento não dá pra confiar nem no texto original. Não, não falei isso, não. Falou agora pouco. Não, eu falei que tem... Apocalipse 22.8, que diz assim, ó. Eu, João, sou quem ouviu essas coisas e quando eu as ouvi, prostrei-me diante do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. O prostrei-me para adorá-lo aqui é Prosquenel. Então, ele me disse, não faças isso, sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. A palavra também é Prosquenel. Só que o senhor disse que geralmente toda vez, a maioria das vezes, 99% das vezes que aparece a adoração a Deus ou a Jesus é Prosquenel. Mas o senhor está dizendo que ela tem vários significados, não sei o que lá. É um problema do texto original agora? O senhor está dizendo que o texto foi corrompido? Não, eu estou falando que a tradução foi tendenciosa. Pastor, eu não li a tradução, eu li o texto original. Tudo bem, mas não tem problema. O Prosquenel, eu já falei, ele tem mais de um significado, não tem? Vocês são professores, tem ou não tem? Sim ou não? Aqui nesse texto, aqui nesse texto, a palavra aparece duas vezes. Tudo bem, mas ela tem mais de um significado ou não? Pastor, 99% das vezes é a adoração. Deixa eu ler o texto. Não, mas você coloca em qualquer literatura Prosquenel, vai aparecer vários significados. Então faz o seguinte, eu tenho que fazer um intervalo porque vai entrar o outro programa e a gente segue aqui pelas redes sociais. Já entendi, né? Então a gente vai para o intervalo agora e a gente volta definitivamente só pelo canal do YouTube se você quiser acompanhar César Cavalcante ou Musical FM 105.7. Vira e a gente volta já. Vai. Daqui a pouco tem mais debates na Musical FM. Apresentamos o novo livro de Oseias Gomes, Empreenda pelos Princípios Bíblicos. O consagrado autor de dois best-sellers, Gestão Fácil e Negócio Escalável com mais de 3 milhões de exemplares vendidos em todo o Brasil, propõe agora uma jornada reveladora que conecta os ensinos milenares da Bíblia com o mundo dos negócios. Descubra os segredos para liderar com sabedoria, integridade e propósito. Empreenda pelos Princípios Bíblicos. Adquira já seu livro nas livrarias de todo o Brasil. ZYD 930 Rádio Musical FM São Paulo 105.7 Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br Musical! Musical FM Uma emissora da rede LC de mídia Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br Vamos lá e Apocalipse 3. Voltamos definitivamente pelo canal do YouTube Aproveita e dá esse like para ajudar a gente e também se inscreva inscreva-se aí no canal do YouTube divulgue para outras pessoas e vamos embora lá Pastor Rafael, manda aí Então, a dificuldade de entendimento que eu vejo da maioria do segmento cristão é o que? Quando encontra a palavra prosquineu eles não conseguem diferenciar a tradução quando é para o eterno adorar e quando é a tradução reverenciar para Jesus porque a palavra que aparece ela tem cinco significados Então, a interpretação quando traduzido para o nosso idioma ou para os outros ela foi tendenciosa em colocar tudo que é prosquineu como adorar Vou dar um exemplo Quando os sábios lá que o pastor diz foi visitar Jesus levou presentes Esse ato de levar presente é uma honraria a um rei E aí eles se prostram diante de um rei Por quê? Porque para adorar a Jesus deveria orar Como que se ora ali a uma criança? Uma forma de adoração é orar aquela pessoa fazer um serviço enfim a aquela pessoa e ele é um bebê Como que os reis do Oriente estão adorando ali? Eles estão reverenciando um rei o Messias que reinará sobre todos os céus e terra só que nós céus e terra que fique caro isso Hashamah e Haaretz porque o eterno Kadosh Barhu está muito mais elevado do que os céus e a terra Apocalipse capítulo 22 versículo 8 para mais uma vez mostrar que o senhor está equivocado Os dois grego moderno e grego Coeni a expressão aqui sabe o que o senhor está falando? Traduzir em português aqui eu sou o João aquele que ouvi essas coisas tendo ouvido isso caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim para adorá-lo ele falando assim ele se prostou para prestar adoração certo? adoração mesma palavra aí o texto o anjo vai dizer o seguinte adora a Cristo não porque o texto tem nada a ver com Jesus calma aí deixa eu ler o texto aqui o texto tem a ver com Deus versículo de número 9 tá bom? é ele vai falar o seguinte vamos lá versículo de número 9 eu sou irmão seu não faça isso adore a Deus certo ou não? o mesmo verbo que aparece na ação de João se prostrar no anjo era para adorar como se João estivesse entendendo que ele fosse Deus o anjo foi verdadeiro e disse eu sou irmão seu como se fosse ou seja eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou irmão seu aqui no grego Adelpho aí a resposta é adora a Deus é a mesma palavra aí sabe porque que o senhor tá equivocado? porque aqui ele não deveria usar proskneu mostrando que proskneu é adoração o cheque mate é a sua teologia furada não queimam o texto tá dizendo que é tá claro aqui deixa eu responder feita a pergunta vamos embora maravilha o anjo falou adora a Cristo o anjo falou adora o Cordeiro o anjo falou adora quem? mas não tem nada isso mas Jesus não tem nada a ver aqui ele não tá no texto eu tô falando da palavra construção da palavra mas o tema nosso é a adoração a Jesus pastor o senhor tá tentando não não tô tentando não o que as pessoas não tão entendendo é o seguinte não quem não tá entendendo eles tão usando o grego proskneu tudo bem não tem problema o proskneu ele tem cinco significados mas é isso que a gente tá falando tô falando nesse texto aqui ele significa adoração a Deus ou não? porque ele tá falando adora a Deus sim então é o que eu tô falando uma das tradução de proskneu é a adoração eu posso fazer uma pergunta e não falo mais nada qual é o critério ó pergunta técnica tá bom qual é o critério que o senhor utiliza pra aplicar a polissemia do verbo proskneu a interpretação dele não não deixa eu vou responder deixa eu vou fazer a pergunta deixa eu fazer a pergunta pra quê? porque ela fala que o senhor foi britâneo então vamos lá qual é o critério que o senhor utiliza na aplicação da palavra polissêmica proskneu pra falar pra determinar é a determinância aqui nesse texto é adoração e aqui nesse texto é prestar reverência então o critério tem que ser critério exegético vamos lá o critério Jesus é rei dos reis ele tem esse título pra um rei se adora ou se reverencia é um critério ele é o messias ungido se ele foi ungido ele foi ungido por alguém mais alto do que ele se ele foi ungido pra cumprir uma missão pelo que o espírito do senhor me ungiu pra eu fazer então ele é digno de honra de reverência e não de adoração porque devemos adorar aquele que ungiu então a única diferenciação que eu faço do proskneu que tem mais de um significado é quando eu encontro essa palavra atribuída a Jesus é reverência porque está atribuído ao que ele é aqui na terra rei como ele se manifestou como messias então eu não estou fazendo a minha tradução eu estou usando o proskneu só que esse proskneu ele tem cinco significados a única coisa que eu faço eu sei diferenciar quando é atribuído ao eterno Kadosh Baruhu e quando é atribuído ao filho só isso Roma não fez isso eu sei como usou adorar pra todos o que eu estou falando é o seguinte aqui não tem nada a ver com Roma o texto grego não tem nada a ver com Roma a trindade de Roma não, ninguém está falando de trindade o texto grego tem a ver com a mão dos apóstolos tudo bem eu estou falando eu estou falando da pena dos apóstolos eu não estou falando de Roma você entendeu o critério que eu uso? não, não tem critério como não? eu acabei de falar o senhor não citou ninguém o senhor não citou nenhuma autoridade o senhor não falou assim esse critério é utilizado foi utilizado por fulano de tal meu, mas todo deixa eu explicar uma coisa para o senhor Atheo Robertson uma das maiores autoridades no grego do novo testamento fala que para você fazer uma aplicação uma análise criteriosa quando uma palavra significa x, y, z o contexto deve ser analisado dentro da sua perícope e eu fiz eu fiz essa essa interpretação baseado numa dessas regras exegéticas qual é a regra? duas vezes duas vezes para duas pessoas diferentes uma para o anjo e outra para Deus e no mesmo sentido então o senhor não pode falar assim colocando Jesus no texto não tem nada a ver era o anjo João caiu para adorar achando que era Deus o anjo porque o João não sabia porque a glória era muito grande ele caiu esse anjo calma esse anjo não é Jesus o nome dele não sei o texto não fala o senhor sabe o nome desse anjo? fala para mim revela aí o anjo de Adonai Metratron que manifestava lá como o portador o portador da Iensó está escrito aqui qual o texto é esse? esse texto é apocalipse 22 ele vem desde o Tanar o hebraico ele vem desde o Tanar o novo testamento não é hebraico tudo bem mas ele vem desde o esse anjo ele se manifesta desde a construção dos céus e da terra o problema que a teologia cristão ela tirou igual ele fala a cultura judaica eu não vivo culturalmente judaico eu vivo mandamentos os mandamentos eu vivo cultura é outra coisa igual vai ter agora a celebração do ano novo da árvore eu não faço porque é cultural agora o que é mandamento haverá uma mesma lei tanto para o estrangeiro quanto para o natural então todo o embasamento da Torá não existe possibilidade nenhuma de adorar um profeta um messias Jesus não é profeta ele é quem falou que não? Jesus é Deus mas ele não é um profeta ele foi ele foi então mas ele é Deus tudo bem no sentido de autoridade sobre o céu e a terra no sentido de supremacia eu só creio o senhor entende que Jesus é Deus? no sentido de autoridade sim um Deus deve ser o que? um Deus deve ser pode ser reverenciado no sentido de autoridade com Moisés Moisés foi intitulado Deus quantos deuses você acredita que existem? eu acredito eu acredito para adorar um Deus não, não, não para adorar eu não perguntei para adorar para adorar está sendo por sua conta quantos deuses existem? existem vários deuses não foi eu que o criei então você é politeísta não, eu adoro um Deus não a fé monoteísta não, apoliteísmo não significa que você adora você crê que existem mas existe você crê que existem vários deuses não sou eu quem falo é a Bíblia o nosso Deus é mais temível que os outros deuses o que significa isso? se Jesus Cristo é Deus ele é um Deus falso ou verdadeiro? a mesma pergunta para o testemunho de Jeová Jesus é verdadeiro porém ele não é Yud-Re-Vav-Re ele não é o Eterno ele é aquele portador do caminho que era o Metratron ele se manifestava como o Malarim como o mensageiro do Eterno como o Malar, né? como o mensageiro ele se manifesta João também é o mensageiro de Jesus eu e o Senhor também somos e se apresentar o texto onde aparece o tetragrama vinculado do que? a Yeshua? as três pessoas, né? o Pai, o Filho e o Espírito Santo então mostra abre aí em Gênesis capítulo 18 você vai usar a figura do Metratron que é a teufonia certeza vamos lá lê pra mim apareceu o Senhor Abraão nos Carvalhais de Manré o Senhor aí é quem? é o tetragrama tá Eud-Re-Vav-Re ok, o tetragrama segue o texto quando eles estavam assentados à entrada da tenda no maior calor do dia levantou-se-lhe os homens e olhou e eis que três homens de pé em frente dele então vamos lá o Senhor o tetragrama apareceu a Abraão sim como que ele apareceu? três pessoas como que o Eterno apareceu a você? a mim? é não entendi sua pergunta não, porque pra nós servirmos ao Eterno ele teve que se apresentar a nós então vamos lá alguém apresentou ele pra nós esse texto aqui é literal tudo bem tá certo? o Senhor tetragrama sim o nome sagrado apareceu a Abraão sim como que ele apareceu? através de três pessoas essas três pessoas pastor se o Senhor continuar a leitura aí essas três pessoas vão estar com Abraão essas três pessoas vão receber o tetragrama várias vezes no texto bíblico várias vezes pelo menos umas dez vezes aí no capítulo 18 depois um deles fica com Abraão dois deles vão a Sodoma lá em Sodoma eles também recebem o tetragrama enquanto Abraão tá aqui com essa pessoa recebendo o tetragrama os outros dois estão lá com Ló também recebendo o tetragrama como é que o Senhor explica? eu explico de uma maneira fácil olha só quando uma pessoa tá sendo usada por Deus e ela fala eis que eu te digo ou assim diz o Senhor é a boca do Eterno falando ali significa que o Eterno tá ali? ah então o tetragrama lá não é o Eterno? então é o que eu falei é o que eu tô dizendo tem algum momento onde o tetragrama não é o Eterno? a pessoa do Eterno? poxa quando eu falo pelo Eterno quando Yeshua falava você fala pelo Eterno aqui não diz isso lá diz que o Eterno se manifestou em três pessoas as pessoas da igreja não falam assim nossa Deus tava presente na casa como? tá certo como? é a mesma coisa é acho que pra deixar um texto aqui que Jesus ele é visto como Deus e a aparição do tetragrama no novo testamento mas essa não é a discussão eu não posso falar o Senhor fala aí eu fico respeito aqui João capítulo 20 versículo 28 em grego diz assim e disse Tomé Senhor Deus Senhor meu e Deus meu tá bom? é aqui nós temos tudo o que precisa pra Jesus ser chamado de Deus ser reconhecido como Deus ser adorado e aparece o tetragrama tá bom? primeiro Kyrios é a tradução grega de Adonai que é a mudança sem autoridade de Deus do tetragrama sagrado louvado seu nome seja para sempre depois eu tenho feos que é a tradução grega do hebraico Eloquim o que que falta pra Jesus ser considerado Deus mas a discussão não é se ele é Deus ou não eu tô mostrando que ele é Deus que ele deve ser adorado não que ele deve ser adorado é só pra resumir que ele é Deus a gente concorda no sentido de autoridade como Moisés foi eu não concordo não porque o senhor tá falando que ele é um Deus meia boca eu tô falando que ele é igual ao eterno tá totalmente diferente aqui eu não concordo o que o senhor tá falando ele manifesta o eterno é como se fosse alguém com uma procuração com assinatura aquela pessoa ela tem a autoridade da pessoa mas ela não é a pessoa vou dar um exemplo a bíblia vai falar assim por essa razão deixará o seu o homem seu pai sua mãe e iniciar a sua mulher serão dois uma só carne eu sou uma só carne com a minha esposa certo? sim mas eu sou minha esposa? não então é mesmo uma situação em relação a Yeshua Yeshua ele é como esse metratron né o metratron que é o portador de todo nome da glória desse peso de Kevod né não de toda glória que pertence ao eterno mas da glória ele é aquele metratron significa aquele que guia no caminho por isso que Yeshua falou Aini Hader eu sou o caminho aquele que guia no caminho ele se manifestou dessa forma como o pastor Sersa falou lá como que ele se manifestou a Abraão como que Deus se manifesta a uma pessoa através dos seus mensageiros antigamente os mensageiros eram angelicais e depois passou a ser homens mas Deus ele faz com que o caminho dele é preservado e ele tem o anjo dele esse o anjo de Adonai é esse que tem como se fosse uma procuração é Jesus né esse anjo metratron é Jesus é na minha visão então eu já mostrei que o senhor está errado falando que Jesus é superior aos anjos usando Hebreus eu estou falando na Bíblia mas esse metratron ele é superior a toda a entidade dos céus e na terra mas tudo bem só que ele não é Jesus porque ele foi criado com Jesus com qual documento você diz isso pastor com os documentos judaicos mas cadê o documento qual que é o texto aqui ó o senhor acabou de ler aqui ó não não a minha pergunta é assim o senhor está dizendo que o tal metratron sim é um anjo superior aos outros sim tá qual o versículo ele se manifesta como um anjo aqui para Abraão 18 o senhor acabou de ler não ele se apresenta qual é o versículo capítulo 5 não que ele se apresenta a gente sabe tudo bem qual é o versículo que diz que esse anjo é superior aos demais pelo nome dele não não aparece o nome dele aonde aparece o nome dele na cabala aí nós temos que estudar gematra cabala aí não dá tempo de falar isso aqui o que o senhor está chamando de gematra que é a gematria sim é um negócio da idade média tá certo é uma forma de interpretação não não é uma forma de interpretação vamos lá a gematria pastor é um estilo de numerologia esotérica do judaísmo isso é gematria é só dar um google aí que vocês vão entender isso é gematria que não tem nada a ver com os nomes tá certo tem a ver com os números é exatamente tem a ver com os números agora aonde na bíblia está escrito que esse anjo se chama metatron e que ele é superior aos outros no nome não tem ele se manifesta como o anjo pra você descobrir como é o nome desse anjo você tem que buscar buscar aonde dentro da cabala dentro da gematra que é uma forma de interpretação a cabala que o senhor chama de cabala do hebraico então então pastor vamos lá vale a pena o senhor estudar um pouquinho sobre o surgimento da cabala que vocês chamam de cabala sim a cabala judaica pastor é um braço esotérico Moisés usou a cabala obviamente que não e como que transformou a o cajado em serpente como que faz o machado levitar então peraí o senhor está dizendo que isso tem a ver essas poderes com a bíblia então calma aí tem o pessoal que está ouvindo a gente só o cristão que não crê o judeu crê o pessoal que está ouvindo a gente pesquise o que é a cabala judaica o surgimento da cabala judaica aí vocês vão chegar lá na idade média do pessoal então tem absolutamente nada a ver com Moisés então por exemplo se você perguntasse para Moisés o que é cabala judaica ele não sabe tá certo porque isso não existia na época de Moisés não existia na época de Abraão não existia na época de Jesus nem na época dos apóstolos essa toda essa construção dos 72 anjos de Metatron de anjo Rockshell Manakel não sei o que lá toda essa construção é do esoterismo judaico isso é muito fácil achar tá certo não é eu não sou eu falando é muito fácil achar tem algum texto onde o senhor documenta que esse tal Metatron que o senhor arrumou lá na cabala judaica é é superior aos demais esse anjo que se manifesta igual eu falei esse nome não vai aparecer de uma literatura pra você ver assim através das palavras você não vai ver analisando os textos no hebraico segundo a cabala que vocês não acreditam vai aparecer o nome mas tudo bem vamos lá esse o anjo é a manifestação desse guardião por isso que ele tem uma espada desembanhada é o mesmo anjo que vai estar no Gan Eden no jardim quando Yeshua fala vinde benditos do meu pai entrar na porta ali ele colocou um anjo com uma espada desembanhada e com um livro na mão quem é digno de desatar o livro? certo cordeiro então essa é a herminíutica essa é a Egezé é que assim toda essa construção foi desfeita antes de surgir quando o texto de Hebreus na minha no meu entendimento Paulo o escritor inclusive minha obra deve sair esse ano sobre o livro de Hebreus a defensoria de Paulo como autor é o seguinte feito tanto superior aos anjos quanto o nome que recebeu é superior ao deles então primeiro o nome que Jesus tem é superior ao dos anjos e Jesus é superior aos anjos ele não é um anjo superior a outro anjo ele é superior e essa superioridade o escritor aos Hebreus vai continuar dizendo que foi porque tudo que existe no universo foi feito por ele então todo o anjo toda a corte angelical que existe foi feita por Jesus por isso a incompatibilidade de falar que Jesus é metratron ou qualquer outro anjo pra também deixar bem claro aqui parece que o senhor falou que Jesus ele é digno de reverência porque ele não é o Deus igual o o eterno não é então apocalipse capítulo 1 versículo de número 8 toma grego eu sou o alfa o ômega o princípio o fim o todo poderoso a palavra aqui todo poderoso que é um substantivo masculino nominativo no singular o que que é? é a tradução de el shadai el shadai é o Deus todo poderoso certo? em grego quanto o crá e o grego é a primeira tradução de el shadai o texto está dizendo que ele é o alfa o primeiro a existir no universo se formos trabalhar física quântica Jesus é o marco zero o marco zero é sem ele é o que João falou e entendeu nada do que existe teria sido feito porque ele é o primeiro e o último ou seja não falta nada nele ele é todo poderoso o que que está faltando nele? só um minutinho e eu provei pro senhor por A mais B que essa teologia que eu estou apresentando é Paulina e Joanina porque o João do Apocalipse está dizendo que ele é eterno igual o pai que ele tem todo poder bom a gente tem que terminar porque senão eu vou ser mandado embora já já apocalipse capítulo 3 porque não vai dar tempo de responder se eu ir fazer essa pergunta cuidado de fazer pergunta e eu sair sem responder vão falar que eu então se for pra fazer por educação não faça lá fora eu posso até te responder porque vão ficar no ar e é não responder não é porque na concepção desse Deus igual desse Deus igual como que um Deus igual clama por um outro Deus igual como que um Deus igual fala o que vencer eu vou fazer coluna do meu Deus como que ele sendo Deus ele fala de um outro Deus porque em Apocalipse capítulo 3 ele vai chamar o pai de Deus por três vezes quando ele está no Calvário ele fala então ele também clama por Deus como que um Deus consegue clamar por um outro Deus marca o tema 2 eu vou de olho fechado mas vamos lá vamos lá só pra terminar a sua é só pra fazer as considerações finais não dá pra ler mais texto não é só pra te responder tá acabando não dá pra responder mais ah então tá bom então deixa pra lá pastor quero agradecer a presença de vocês também pastor Rafael quem quiser fazer contato contigo conhecer o seu trabalho redes sociais como é que funciona minhas redes sociais tá arroba pr.rafaelamorim né eu sou pastor do ministério restaurar o nosso ministério ele visa voltar a origem da igreja gloriosa de atos dos apóstolos né eu não tenho como base outros ministérios né nenhum outro ministério a não ser o que está escrito ali em atos dos apóstolos pra que voltar aquela igreja sem mancha sem mácula sem ruga pra continuar o trabalho de restauração que Pedro fala em atos capítulo 19 versículo 21 que Jesus não volta até o tempo da restauração de todas as coisas que foram ditas pelos profetas eu sou uma pessoa que tento restaurar os valores da fé no contexto original como os discípulos de Yeshua fazia e por isso gera muitos conflitos aí com a igreja que está muito romanizada no meu ver no meu entendimento pastor Paulo muito obrigado também quem quiser fazer contato contigo te achar nas redes sociais como é que funciona irmão Deus abençoe louvado seja o nome do Senhor para todos sempre eu abasto pro pastor Antônio do contexto do cast lá Deus abençoe varão aí toda a igreja todos os irmãos queria mandar um abraço também pra todo mundo que está nos acompanhando aí se você me seguir agora no Instagram eu vou dar um curso de graça pra você de como interpretar o evangelho de João inteiro em vídeo e também do evangelho de Marcos não vai ter que se cadastrar em nada eu vou te dar de presente me segue eu sigo de volta arroba prpaulo.oliveira e pastor César o senhor sabe que não tem passação de mão na cabeça em exceção de Deus Deus abençoe a vida do senhor da sua família sou grato e assim se eu estou aqui hoje é porque o senhor acreditou em mim investiu no meu ministério Deus abençoe pela oportunidade bom Rafa obrigado Deus abençoe vocês que acompanharam mais esse debate se inscreva nesse canal e participe também das outras redes sociais aqui da gente eu fico por aqui por enquanto mas as duas da tarde eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele você ouviu debates na musical FM dentro de alguns minutos este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast basta digitar debates musical FM e ouvir a qualquer momento quantas vezes quiser disponível para Spotify Deezer e outros tocadores da Apple e Android musical FM mais unidade